Olá pessoal, mais uma da série Curva de Rio aqui para vocês, um pouco das nossas reflexões filosóficas. Hoje o tema a gente vai abordar a questão da solidão, uma questão que aflige muitos de nós e são questões recorrentes na vida de todos. E a pergunta que eu me faço é será que estamos realmente sós? Será que a solidão significa estar só? Ou será que a solidão é estar acompanhado ou não, mas há um vazio de alma, um vazio na alma? Essas perguntas são perguntas muito profundas que nós vamos ter que nos deparar com condições que nos remete a estados de consciência, um tanto quanto delicados de perceber. No nível da percepção a gente tem vários aspectos que nos são ofertados pela própria condição holográfica que é essa existência. Existe a percepção do que é externo, do que nós recebemos através das vidas pessoais, intersociais com a família, esposa, marido, filhos, amigos. E existe a questão interna dessa relação de você consigo mesmo e de como você lida com essas convivências. Se dentro de você essas pessoas que estão em torno de você elas são profundamente condizentes, coerentes e ressonantes com a tua vibração, você se sente só ao lado delas, tem muitas pessoas que a gente está no lado mas a gente está só porque essa pessoa não tem uma escuta atentiva com relação ao que a gente tenta transmitir ou vice-versa. A pessoa tenta transmitir algo para a gente e a gente não consegue ressoar com ela, entendeu? Então a questão da lei da ressonância, do que diz o Método Tutsa, é algo muito simples e ao mesmo tempo muito profundo de perceber, porque em todos os aspectos da vida nós apenas captamos aquilo que nos é dado através de nossa percepção visual, auditiva, o que inclui os cinco sentidos. só que todo o resto dos noventa e seis por cento no mínimo do que engloba cada situação da nossa vida a gente não percebe. Isso na própria física quântica atual e na neurociência já nos mostra que nós percebemos apenas uma ínfima parte da realidade. O que diz respeito aos nossos sentidos é uma parte muito pequena. e que todo o resto acontece no invisível. Então se nós não trabalharmos essa questão do invisível e se ver como tal atuando nessa realidade invisível paralela, mesmo dentro do teu imaginário, isso deve ser visto como real. porque se não for visto como real, o que vai acontecer? Você vai estar vivendo uma dicotomia profunda dentro de você. Onde a realidade última do universo não é o que você pega, sente, toca, beija, cheira, tem contato com os sentidos do corpo humano. e sim aquilo que não é percebido, aquilo que não é visto com os olhos e nem com os cinco sentidos. É aí que está a realidade última. E nesse sentido, nós vamos perceber que nós não estamos sós. E que não existe solidão. A solidão também é outra ilusão. É outra mentira. O que existe são condições mentais que te induzem a acreditar que você vive só, que você é um cara só, ou que você é uma mulher só. E que estando com alguém, supostamente, essa solidão vai ser suprida. Ler do engano. Porque se você não está consciente que você é muito bem acompanhado de você mesmo, essa sensação profunda de se sentir bem, sozinho, sem ter ninguém em volta, isso é uma dádiva muito profunda. E isso vai colaborar em vários aspectos na tua psique. Porque a partir do momento que você cria vínculos de dependência, seja lá de quem for e qual condição que seja, isso é muito perigoso para a psique. E para o corpo como um todo, e para a vida, para a qualidade de vida como um todo. Então ser só e ser feliz, profundamente feliz só, é algo divino. porque aí sim, você vai poder oferecer o teu melhor para a pessoa que supostamente você pode estar compartilhando a tua vida com ela, ou o teu momento com ela, ou que seja uma conversa. Não só no aspecto social, ou matrimonial, ou de namorado e namorado, não. Em todos os aspectos, a partir do momento que você entre em contato com uma pessoa, já estando nesse estado que eu proponho no Metro Tudo, sei que eu vivo, que é de estar extremamente bem só, sem ter necessariamente ninguém ao meu lado, e poder ficar horas a fio, e poder curtir uma... Eu vim aqui no meu quintal, aqui, vim aqui passar um momento sozinho, sem convidar ninguém. Quando eu convido as pessoas vêm, é muito agradável também, mas eu prefiro essa solidão, porque a solidão me dá espaço para estar mais comigo mesmo. E estando mais comigo mesmo, eu posso cuidar melhor de mim. Cuidando melhor de mim, eu posso dar o meu melhor para os outros. E essa é a ideia do nosso trabalho, é transmitir o que eu amealhei de melhor da minha vida, o supra sumo da qualidade de tudo que eu posso transmitir para vocês, está associado nesse estado de amor constante e profundo, de mim para comigo mesmo. Sigam-me em todas as redes sociais, Robson Barros, o Mistério dos Mistérios, Tudsa, o método musical que te conecta, que te afina, que dá o diapasão para um novo eão da tua existência. Método Tudsa, o caminho para o despertar. Merkabá musical, uma música que eu componho para você, através da sua data de nascimento. E eu, com meus trabalhos mediúnicos e toda a minha conexão que eu tenho com as paralelas daqui, vou acessar a tua biblioteca universal, e aí vou te transmitir várias coisas relacionadas a ti e aos teus. entrem em contato com a gente, assinem meu canal no YouTube, deixem seus comentários sobre as nossas reflexões aqui, ok? O nosso intuito é compartilhar tudo que é do bem, do bom e do belo, para atuar nessa realidade com uma magnitude de brilho pessoal, natural e poderosa, ok? Paz profunda a todos. Tchau.